Que coisa boa, estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda Hoje quinta-feira, quinta-feira é dia de festa, é dia de alegria Porque a gente sabe que tá chegando o finalzinho da semana A gente acorda com humor, com sorriso, com brilho no olhar E lembre-se sempre que a melhor parte do dia é aquela que você mentaliza e coloca ali Tudo que você quer que aconteça no seu dia Então eu acredito que a melhor parte do dia seja amanhã A hora que a gente acorda, a hora que a gente se espreguiça Que a gente mentaliza um dia perfeito, um dia maravilhoso E que a gente possa contribuir pra que as coisas ocorram bem também Não adianta só ficar esperando que elas caiam do céu Ou que elas aconteçam num piscar de olhos A gente tem que ir atrás, a gente tem que conquistar os nossos objetivos E eu acho também que a gente tem que ser perecedor das nossas conquistas Então se todos os dias você plantar um pouquinho Pode ter certeza que você vai ser sim um merecedor E no final você vai colher tudo aquilo com o gostinho que você tava querendo Você vai sair pra comemorar, vai sair pra curtir com os amigos, com a família E dizer, poxa, eu fui atrás e eu conquistei Não tem nada melhor do que isso Assim começa o nosso Você Bonita Nessa manhã de quinta-feira, super animada e com pautas deliciosas Sabe o que a gente vai mostrar no segundo bloco? Dá uma olhada Eu amei, gente, é uma ideia, vocês não têm noção Está na moda agora Bom, esmalte não sai de moda nunca Mas uma nova moda está fazendo a cabeça das mulheres A moda dos esmaltes adesivos Existem já no mercado algumas máquinas que fazem esses adesivos Porém, já está à nossa disposição também os adesivos em cartelas Pra gente colar direitinho Só que tem uns truques, tá vendo? A gente vai mostrar no segundo bloco como deixar as unhas perfeitas Lixadinhas, com todo o cuidado Assim como com os esmaltes Só que a gente vai usar o quê? Os esmaltes adesivos A gente vai aprender toda a técnica E você pode não só usar aí no dia a dia Mas também pra uma festa, pra brincar Tem várias estampas É muito, muito bacana De repente você pode até personalizar uma pra você Vou perguntar se dá Legal, né? Sei lá, você vai fazer uma festa de aniversário De repente, um encontro Aí você pode dar de presente Não é legal? Ideia boa As mulheres adoram E eu tenho certeza que no segundo bloco a gente vai se divertir muito Porque quando a gente fala de novidade E ainda ligada a beleza feminina Aí o pacote fica completo, né? Mas agora a gente vai abrir o nosso Você Bonita Dessa quinta-feira também Com um assunto importantíssimo Para a saúde Você sabe quais são os alimentos mocinhos e os vilões Quando o assunto é um probleminha gastrointestinal Quando o probleminha é assim É ligado aí Aquela sensação de desconforto Quando você come alguma coisa Você passa mal o resto do dia Ou a noite Ou até numa viagem que você esteja fazendo Vamos aprender direitinho quais alimentos a gente deve evitar Quem aí já tem uma tendência a ter problemas gastrointestinais Vem aqui no Você Bonita explicar tudo pra gente O gastroenterologista Doutor Ricardo Portieri Seja bem-vindo Bom dia Tudo bem? Bom dia, Carol Tudo bem Prazer recebê-lo Prazer é todo meu Bom, eu diria que uma parte da mesa é um horror E outra parte da mesa é uma maravilha Separamos bem Mas eu acho que deve ter coisa aqui que eu acredito que não seja tão boa E que eu posso me surpreender, né doutor? Sim, com certeza Por onde você quer começar? Fique à vontade Dá uma olhada no que a gente trouxe hoje Tem coisa que não acaba mais aqui Sim Vamos lá Na realidade, Carol Quando os alimentos se afastam da natureza Eles acabam fazendo mal a nós Aos seres humanos, né? Tá Então, por exemplo, alimentos industrializados Como os embutidos Como os salgadinhos Hum, que horror Esses alimentos, para nós, eles fazem mal Não só pro trato digestivo Mas também pro sistema cardiovascular Pra outras doenças também E a gente pode até usar como... Não sei se como regra Mas assim, faz mal pro nosso intestino Então faz mal pra nossa saúde Sim É meio regra isso É Né? Porque o intestino tem que estar funcionando muito bem Pro resto também estar bem, né? Exatamente A pele Até... É... Eu diria a nossa disposição Sim Né? Quando o intestino não funciona Afinal de contas, é o seu programa, né? É, fala sobre isso, né? E aí, doutor? Então vamos lá Bom, começar com as frutas, né? Vamos começar falando de... Ai, fruta é tudo de bom Sei que você faz um suco todo dia de manhã Exatamente Isso Assim, a maioria das frutas Todas as frutas fazem bem pra saúde, né? Certo Alimentos naturais Mas, se você tem gastrite, né? Inflamação na mucosa do estômago Ou refluxo gastroesofágico A gente deve evitar as frutas ácidas Tá No momento da crise Quem tem crise de gastrite Tá passando por um momento Tá em tratamento, tá? Evita um pouco o limão, a laranja O kiwi Kiwi também? Até o moranguinho Isso O moranguinho Ah, é verdade O abacaxi também, né? O maracujá, exatamente O maracujá também é super ácido? É, e o abacaxi principalmente É, o abacaxi é... Porém, depois de um tratamento eficiente Tá Que você melhora Elas devem ser reintroduzidas a dietas Porque tem alto valor nutritivo Né? Né? Vitaminas e fazem muito bem pra saúde Mas, quem tem uma tendência a desenvolver problemas A desenvolver gastrite Deve evitar Deve comer um pouco menos É, na realidade não é comer um pouco menos Quando tiver em surto Evitar as frutas ácidas, tá? Mas elas são reintroduzidas logo depois do tratamento Que você melhora Tá Já os legumes As hortaliças Principalmente É... Aqui tem uma couve Eu acho Que delícia essa couve É a couve Hum, couve é bom demais Couve é bom pra absolutamente tudo, né? É, exatamente Couve também Tem o alface que não tá aí, né? Hum Rúcula, sabe? Essas verduras Elas fazem sempre bem pra gente, né? Mesmo quem tem gastrite Exatamente Deve consumir diariamente Isso E os legumes também, né? Aqui tem a batata Uma beterraba Mas faltou a cenoura também Que é usada Hum Tá A berinjela também A berinjela ela substitui, inclusive Alguns alimentos industrializados Que, por exemplo, você vai fazer uma lasanha Você pode fazer uma lasanha de berinjela É verdade, eu faço Não, é uma delícia E o que eu mais gosto da berinjela É que qualquer maneira que você prepare a berinjela O sabor fica sempre delicioso Com certeza Você pode fazer do jeito que você quiser Grelhar Pode fazer até cozidinha Você pode assar, grelhar, cozido Só não pode fritar Só não pode fritar Boa, doutor Fritar Aí, aproveitando a sua deixa Exatamente Frituras em geral Quando você assa e cozinha uma batata O valor nutritivo Mantém o valor nutritivo Tá Faz bem para o seu estômago Mas, a partir do momento que você vai E frita a batata Fritar Aí Que por sinal, esse prato é um horror Exatamente A gente já ganha Todas as gorduras trans, né? Exatamente Você vai para o outro lado da mesa Que é o lado dos vilões Isso aqui Olha isso aqui Não comam isso Diretora, não comam isso Isso aqui não é legal Não pode Assim Uma vez por mês Mais que isso Já complica, não complica? Frituras em geral É Ah, isso é meio radical, doutor É Eu não estou querendo ser o vilão Entendi Mas pode ser Pode falar a verdade Que a gente tem que ouvir as verdades Mas é importante você evitar bastante as frituras Que além da fritura em si Que também faz mal para o sistema cardiovascular Por exemplo Tem a coxinha aqui Vou mostrar uma coxinha Vamos mostrar a coxinha Você vai numa festa infantil Tem coxinha Tem outros alimentos fritos Olha a gordura na mão Além de ter uma propriedade muito pequena Nutritiva Ele não tem fibra nenhuma Então não tem nada de bom Exatamente Ele não vai só te prejudicar Na parte do estômago Desôfago Ele vai te prejudicar também Na parte do intestino Você ingere esse tipo de alimento Principalmente se você se hidrata menos Bebe pouca água Você acaba tendo prisão de ventre Constipação E a longo prazo Outras doenças mais sérias Então quem come muito a fritura Aumenta ainda mais a chance de desenvolver problemas gastrointestinais É isso? É isso Quem já tem gastrite Então quando come Aí é... Às vezes é na hora que começa o sintoma Já começa uma dor Às vezes como um alimento muito gorduroso Rico em gordura E fritura Na hora você assim Minutos depois você já começa os sintomas Aquela dor em aperto na boca do estômago Às vezes queimação E aquela sensação de que está subindo alguma coisa Que é a famosa azia Aquela pirose Aquela queimação que pode vir até a boca Isso é azia Você está conversando com o alimento Exatamente A quantidade de ácido é tão grande no estômago Que ele reflui para o esôfago Dá aquela queimação no peito E você sente na boca inclusive Tem alguma dica Para quem tem a gastrite E que de vez em quando Quer saborear um alimento mais gorduroso O que pode fazer? Ou antes ou depois? A primeira coisa é tratar a gastrite Obviamente que se você tem uma dieta Nutritiva Regrada Não fica muito tempo sem se alimentar Assim de 3 em 3 horas Você põe um alimento saudável Mastiga, engole Obviamente que a chance de você desenvolver Gastrite, esofagite Essas doenças dispépticas é muito menor Então essa pessoa se dá o luxo por exemplo Pode, pode, fica à vontade Ela se dá o luxo por exemplo Pode, pode comer um embutido Uma vez ou outra Ah, o peito de peru é saudável, né? O peito de peru sim Mas olha aqui o que tem do lado dele Mortadela Não posso nem ver mortadela Você conhece aquele sanduíche bem? Você conhece o famoso aqui em São Paulo, né? Você imagina uma pessoa em crise Comeu um sanduíche Além de embutidos, né? Além de ter gordura, fritura Ele leva pimenta Quem tem problemas gastrointestinais Não pode comer pimenta Exatamente O valor nutritivo é muito pequeno Fibra nenhuma Ainda mais com aquele pão grande Um pão de farinha branca Exatamente, branca Que também é um crime Exatamente Rico em farinha Que não tem fibra quase nenhuma Constipante também Imagina depois Se você tiver alguma tendência A desenvolver uma dessas doenças dispépticas Eu acho que você vai conversar Os dois dias com esse sanduíche Meu Deus Gente, não vale a pena As pessoas entram com comprimido A doença antiácido Assim, na bolsa, né? Que também não é bom O interessante é você ir no gastro Fazer exames Principalmente endoscopia E quando você faz um tratamento correto Um tratamento certinho mesmo Com responsabilidade Com disciplina Porque todo tratamento exige disciplina Você, de vez em quando Pode comer um pouquinho Até pra gente Eu gosto sempre de dizer aqui no programa Acho que a gente tem que ter vida social Sim E de vez em quando O prazer de comer Que é uma delícia Exatamente Então, se fizer um tratamento correto Não vai ter problema Quando ingerir de vez em quando Sim Agora, isso aqui A gente tem aqui Cervejinha O famoso choppinho do final de semana Do churrasco E aqui refrigerante, né? Isso aqui também é um crime É, não vou colocar como um crime É, você exagerada Você exagerada Mas como a gente falou Quem vai Quem tem uma boa alimentação Qual de nós não gosta De se reunir com os amigos É verdade Tomar uma cerveja No final de semana Com um churrasco Com uma picanha Com aquela capinha gordurosa Ah, não Aí não Tira a capinha de gordura, né? Vamos tirar a capinha de gordura Mas a cerveja Além de ser um irritante Pro estômago Pro esôfago, né? Assim como todas as bebidas alcoólicas Ela também traz transtornos Para as células hepáticas, né? Ah, é? Exatamente É, então Meninos Moderar na bebida alcoólica E bebida alcoólica em geral Ou a gente pode... A bebida alcoólica em geral O que tem menos álcool é a cerveja Tá Assim, aí você passa pro vinho Que tem um percentual um pouquinho maior de álcool Até chegar no whisky Os destilados Que tem quase 50% de álcool No caso da gastrite O vinho também acaba sendo um vilão Porque ele tem os benefícios É um dos vilões Em crise está proibido Qualquer bebida alcoólica Inclusive a cerveja Tá proibido Tá Em crise que o paciente está em tratamento Tá tomando medicações Proibido Tá proibido completamente Quem não escuta o médico E mesmo que esteja proibido Vai lá e toma a bebida alcoólica O que pode acontecer? Pode acontecer que você agrava a gastrite, né? Irrita mais ainda as células do estômago, né? Piora os sintomas Vai dar mais dor Às vezes vai até vomitar Tá E vai prolongar o teu tratamento, né? Às vezes o tratamento ia durar um mês, dois meses Às vezes dura meses ou anos Exatamente Tem pacientes meus que já tomaram remédio por um ano assim Por não obedecer a dieta Não ter aquela disciplina da dieta É, e eu acho que aí depois fica mais caro A gente sofre muito mais, né? E o refrigerante também, viu? Igualzinho Exatamente Principalmente esses Com essa cor escura Ah, esse aqui Esse é a base de cola Exatamente São os piores São os piores, né? Tem corante O corante irrita muito, né? O corante que Mesmo pode ser light, diet, qualquer um Qualquer um O que é o normal, mas ainda por causa do açúcar Você já percebeu que às vezes você toma um refrigerante Toma rápido e você soluça É isso Aquilo distende o estômago, a irritação dá até o refluxo na mesma hora Fermenta tudo Fermenta Faz algo que a gente não gostaria nem de ver É mais ou menos isso? Então, toma cuidado com o refrigerante Você falou no churrasco É, o churrasquinho A gente tem uma carninha aqui Exatamente Essa carninha tá bonitinha Não tá com gordura Não E a carne? Ela é mocinha ou ela é vilã? Assim, o melhor tipo de carne Não é esse Não é vermelha São as carnes brancas Tá Só que tem pessoas que tem Se apetece mais com carne vermelha Então, qual é a melhor maneira de preparar? O churrasco não é a melhor maneira Não, né? Não Aquela fumaça em pregui na carne É Aquilo tem muito alcatrão Então, além de irritar o estômago Irritar o chino Lá na frente, quem come muito churrasco Pode ter outra doença Inclusive câncer Gás Câncer de esôfago Sério? Sério Vocês ouviram isso? É igual o cigarro, entendeu? Que a fumaça a gente acha que é Ah, tá defumando ali Fica crocantinho É horrível É É a fumaça do carvão que traz isso pra carne Tanto é que algumas churrasqueiras modernas Não usam nem mais o carvão Não usam nem mais o carvão Crelhar carne não é um pecado Entendi O pecado é a fumaça, então Exatamente É bom passar isso pra população Gente, que perigo Com certeza Alguém já tinha ouvido falar nisso? Que a fumaça na hora do churrasco A longo prazo Isso a longo prazo É um consumo muito elevado É um consumo elevado Não é assim, um churrasco? Não, tem gente que vai três vezes por semana Uma churrascaria Três vezes por semana Almoçar na churrascaria? Tem pessoas que fazem isso São os laboradores da carne vermelha É, aí é demais mesmo Imagina o sistema Aí, olha a cara do que Apareceu um ali Passa isso, Nússio Passa isso Que perigo, doutor Então, com moderação Grelhada Grelhada, cozida, né? Tá, no forno, de repente Isso, carne de panela A famosa nova Fazer muito isso Carne de panela Com legumes Nossa, são potes E super saudável Super saudável esse prato Olha que coisa boa E saborosíssimo, né? Exato Parece que tem menos ácido Ele é menos ácido mesmo ou não? O pior é esse O pior é vermelho, né? O vermelho não como de jeito nenhum Mas, doutor Todos os pimentões fermentam Você falou Não tem jeito Certíssimo É isso aí Pra você diminuir isso Você tem que descascar ele Tá Você tem que tirar toda a casca, então Cozinhar Diminui um pouco A ação da fermentação Mas ela E tirar a pelinha Dá certo tirar a pele Eu sempre peço pra tirar a pele Então dá certo Que a gente escuta alguém falando Mas a gente nunca tem certeza, né? Então diminui mesmo Mas ele fermenta do mesmo jeito E algumas pessoas se queixam Apesar de que é rico em nutrientes Exatamente, tá? Tá Tem pessoas que comem pimentão Tanto esse, como verde, como amarelo Não sentem nada Mas algumas pessoas sentem na hora Na hora que tem pimentão nessa comida É Por causa da fermentação Já começa o aumento da quantidade de suco gás Que é o ácido clorídico E ela tem a sensação de realmente Daquela saciedade precoce, né? Entende A pessoa para de comer Alguma coisa tá estranha aqui nessa comida Vamos prestar atenção então Quem tem ou quem já tem tendência A ter problemas Isso Doutor, pra gente fechar A gente falou das frutas São maravilhosas Mas algumas devem ser evitadas No momento de crise Os embutidos que Sempre evitados Sempre evitados O peito de peru passa, né? Que é um pouquinho mais saudável Vamos fechar falando Desses condimentos Eu não sei nem como a gente pode chamar Esses temperos que tem aqui São vilões? São A mostarda é uma vilã? Muito Ai, eu adoro a mostarda Não a mostarda, por exemplo Se você Aqui Não, isso aqui é sojinha, não é? Não, desculpa Cadê? Não a mostarda A mostarda A folha A folha Quando você compra lá Isso não, é vilã Mas a mostarda é condimentada Antes do momento Aquilo que eu falei Você industrializou Você começa a se afastar da saúde Tudo industrializado Condimentado Que leva corante Para ficar dessa cor Isso tudo São irritantes gás Aquele molho pronto também Exato Aquele caldo ali Sabe aquele caldo Que a gente põe para dar sabor? Aquele é um horror, né? Sim Tem que fazer em casa A alternativa é você Faz com cebola Pica um alhozinho Um pouquinho de azeite Se afasta das Dos industrializados Dos industrializados Exatamente Fala um pouquinho disso aqui Para fechar Isso é chiclete? É chiclete Exatamente Ah, é aquele chiclete Nossa, isso aqui é um horror mesmo Esse é aquele que ainda tem um recheio, né? Um líquidozinho, né? A partir do momento que você começa a mastigar O seu estômago Ele começa a se preparar para receber o alimento Tá Então você está mastigando alguma coisa Que você não vai engolir Não vai ingerir Então a quantidade de suco gás De ácido clorílico Começa a aumentar Isso aí Isso é terrível Terrível Para todo mundo Não só para quem tem tendência Eu proíbo todos os pacientes meus De chiclete Doenças de pépticas Esofagite, gastrite Primeira coisa Você está mastigando chiclete Então pode parar de mastigar Uau E nem depois da refeição Esses pacientes que estão em crise As pessoas que não estão em crise Eu não tenho De vez em quando o chiclete E mesmo aquele que é light Que é diet Que não tem açúcar Não, mesmo coisa Nenhum chiclete Porque o sabor está na boca Então o estômago fica preparado já E não recebe nada É, ai que dó, né? A gente fica pensando Tadinha do nosso estômago Eu enganei Exatamente Que horror A gente nunca tinha parado Para pensar nisso Doutor, parabéns Que isso Adorei todas as informações Muito bom Ele volta Porque daí a gente vai ter Ainda muito mais coisas E não é um assunto que não acaba Não se esgota Falar de alimentação É riquíssimo A Lio quer beliscar A Lio quer beliscar essa mesa Minha produtora querida Acabou de levantar A luzinha branca escrita A Lio, nossa produtora Quer beliscar essa mesa A Lio está proibida Você está proibida Você não pode Você está querendo emagrecer Não pode O lado esquerdo Não deixa elas comerem Esse lado pode, né? Pode Esse lado a gente evita Eu vou passar pra vocês O contato do doutor Ricardo Pra quem quiser saber mais Sobre esse assunto Quem está passando aí Por um momento de crise Vamos deixar chegar a crise, não Vamos tratar antes dela aparecer Claro Fazer sempre exames E consultar sempre o médico Pra ter as orientações corretas Que é imprescindível Bom, ele é lá do Hospital Bandeirantes Então, pra ter mais informações E o contato direto É no 0 operadora 11 3345 2000 3345 2000 O site www.hospitalbandeirantes.com.br Muito obrigada Obrigado Adorei Foi ótimo Volte Porque eu acho que tem muita coisa Ainda mais pra gente falar E a gente está aqui todo dia Volta quando você quiser Vou te pedir só uma licencinha Pra passar por aqui, doutor Obrigada Até a próxima É uma delícia Olha, eu vou fazer o seguinte Ah, antes de eu ir pro break Eu vou mandar os parabéns enormes Para o querido Queca Que ontem fez aniversário E não contou pra ninguém Porque ele estava com vergonha Querido, a gente adora você Você é um fofo Parabéns, muita saúde Muitas felicidades Muitos anos de vida Um beijo enorme Parabéns pelas suas conquistas E pelo profissional maravilhoso Que você é Adoro você E não pode Tem que contar quando é aniversário É bom receber parabéns E agora Vamos fazer o seguinte Só pra mostrar pra vocês O que nos espera No segundo bloco A gente vai falar Das estampas adesivas Olha lá Olha que lindo isso Ah, vamos aprender Como a gente pode deixar As unhas incríveis Com essa nova tendência Que está fazendo A cabeça das mulheres Então não sai daí Eu volto Em dois minutinhos E não sai daí Oh, baby I'll try To make things right I need you more than me When I'm out Please don't ask me why I'll try I'll try I'll try O que é isso?